Meu querido Ed Santana Fala Tio Chico, tudo bom? Oi Ed Tio Chico, em julho do ano que vem Eu pretendo pegar uma Dominar 400 Diz aí Tio Chico, até lá como é que vai estar o mercado de motos aqui no Brasil, hein? Será que vai valer a pena pegar uma Dominar? Diz aí Tio Chico, o que você pensa a respeito? Um abraço e um beijo Um beijo Ed, cara eu acho que vai estar bem quente O mercado a partir do segundo semestre Final do primeiro semestre do ano que vem Vai estar bem aquecido, vai ter moto de 400 da Triumph Vai ter perspectiva da chegada da Meteoro 650 E Malanha 450 nas expectativas, mas não vai ser para o ano que vem Então a Bajad para lançar sua fábrica no segundo semestre Então vai ter muita coisa legal, vai pegar fogo E 2024 será um ano de mudanças Porque 2025, janeiro, vai ser a grande mudança de chave Para as marcas que não tem motos adequadas ao Promote M5 vão ter que descontinuar motos E quem tem moto para lançar carta vai ser lançada até o final do ano que vem Então o ano de 2024 vai ser um ano repleto de surpresas, reviravoltas Vai aparecer novela mexicana, né? Cheio de reviravolta, plot twist Vai ter muito plot twist Vai ter decepção, vai ter chororô Vão ter algumas motos descontinuadas Algumas marcas podem escorregar na casca da banana Descontinuar a moto que a gente não esperava Trazendo moto nova e dizendo Por que você não fez isso antes? Ah, e cobrando mais caro por isso Vai ter marca aí querendo dar tipo Não, vamos fazer promoção Mas de promoção não tem nada, entendeu? É tipo o dobro do... Da metade do dobro Então vai ter muita coisa aí Tipo novela mexicana, sabe? 2024 será um ano interessante também para você que tem dinheiro Está com a grana aplicada Quer comprar uma moto Talvez seja o melhor você aguardar 2024 Porque esse reboliço todo, né? Esse bolo doido que vai rolar em 2024 Pode ser interessante O caos Do caos você pode tirar alguma vantagem Eu falo caos porque vai ter montadora que vai ter que trocar 90% das suas motos Para poder atender as exigências Trocar que eu falo, adequar, tá? Não é trocar Adequar 90% do seu catálogo Ou 100% do seu catálogo Para adequar as leis de gases e emissões de gases poluentes Vai ter montadora que vai ter que descontinuar a moto Vai ter montadora que vai descontinuar Mas vai trazer novidade e boa Vai ter montadora que vai ter planta Fabril lançada no ano que vem E que vai botar medo em montadora que já está há décadas aqui dominando Vai ter montadora que vai ter que mudar o motor Ou muda, ou dá, ou desce Mudar o modelo Vai ter montadora que não vai fazer nada E vai ter que descontinuar e vai perder mercado Vai ter montadora que vai surpreender trazendo moto que a gente nunca pensou E que a gente, poxa, moto de baixa cilindrada Olha, a gente nunca imaginou que é uma moto de 400 cilindradas que vai chegar agora em janeiro E nisso tudo é briga por consumidor Vai ser um ano de briga Vai ser um ano de modelo novo Vai ser um ano de motos que a gente esperava E vai ser um ano de competitividade Eu vejo mais do que 2023 2023 eu achei um ano muito fraco Achei um ano fraco E eu não pensava que fosse assim Eu achava que Geralmente tem um ano O hiato, né? Aquele ano que não tem nada Eu achava que 2023 seria um ano Muito agitado Mas não, não foi Foi um ano fraco Mesmo fraco Tivemos algumas boas Alguns bons lançamentos NH300 Bom lançamento Da DAFRA Porque a DAFRA Ela cumpriu o que prometeu Ano passado Ela apresentou Fez um spoiler Da NH300 O Bill trouxe pra gente Lá no evento de Interlagos A gente ficou Surpreso com esse lançamento Porque viria pra brigar com As trails Mesmo ela não sendo trail Mas com 24 cavalos Arrefecimento a água Câmbio de 6 velocidades Os caras trouxeram Tá aí Brigando Preço competitivo Só não tem muito concessionário A DAFRA não quer vender moto Ela quer montar a moto lá em Manaus Mas mandou bem Trouxe a versão ABS Da Apache Por que eu tô falando da DAFRA? Porque uma marca que a gente não esperava muito Ela é tipo o Robin A Yamaha de cuequinha Robin de cuequinha Mas a DAFRA é tipo Suzuki é morta-viva A Yamaha que é o picolé de chuchu Mas a DAFRA é tipo Sabe morto-vivo também Lusco-fusco Não sabe Não sabe o que é da vida Mas mandou bem Mandou bem Marcas que fizeram coisas legais A Royal decepcionou Enquanto a gente esperava aí Uma manutenção De De lançamentos E a Royal mandou muito bem Em 2022 Resolvendo o problema de Dando remapeamento Da Himalaya Remapeando outras motos Que a gente nem esperava Preços ainda interessantes Em 2022 Bateu em 2023 Deu uma louca Deu um piriri No pessoal lá da Royal Brasil Mudou o preço Cagou tudo Perdeu competitividade Está perdendo venda Está perdendo Porque sabe que aumentou o preço Não pode Porque o grande atrativo das Royal Era o preço convidativo Porque manutenção não é barata Então está perdendo venda Vai continuar perdendo venda E vai continuar perdendo muito Porque tem se equivocado muito Na política de preços A gente teve a vinda Das Ontes Que foi Sabe aquela Aquele Aquela empolgação Sabe aquele Primeiro Primeiro encontro Que você vê a pessoa Puts que legal Depois você vê que a pessoa É um porra E você Ai Tchau Foi as Ontes Chegou com um preço incrível Uma moto excelente Mas depois Eles se empolgaram E eles mesmos Se cancelaram A JTZ mesmo se cancelou Não tem ninguém cancelando Não tem política de cancelamento A própria JTZ se cancelou Como o Marlon falou Muito bem No canal Garage Notícias Falou isso Lá no vídeo dele Que não tem cancelamento Não tem nada de cancelamento O Marlon foi brilhante Lá no vídeo dele Que eu aconselho vocês a assistirem Lá no Garage Notícias Que ele falou Não tem cancelamento não A própria JTZ se cancelou Ficou com muita ganância Aumentou o preço Acabou A moto Ninguém compra mais Está apodrecendo lá Enferrujando Foi uma boa Uma boa vinda Às ontem Mas Flopou Já está em processo De flopagem E esse é o problema Tá Em 2024 Vocês vão ver o que vem aí E é processo ribanceira Então ano que vem Vamos ter muita briga E briga Das marcas Com motos interessantes A Honda Vai lançar Provavelmente Uma moto 300 cilindradas Trail Com preço absurdo E espero que flope Também com a vinda De novas marcas A Bajard Crescendo Então Vai ser um ano bom Você está com o dinheiro na mão Está aplicado Bom esperar 2024 Vai ser um ano De muita competitividade Diferente de 2023 Porque 2025 Todas as motos Todas as marcas Precisam Estar adequadas Ao Promote 5 Janeiro de 2025 É o limite Para todas Então O ano Grande ano De mudança Vai ser 2024 Até as motos Os motores de plástico Da Honda Eu tenho expectativa Muito grande Não quer dizer Que vai mudar Mas eu tenho esperança Que mude Pode ser que a Honda Deu solda-se E continue com esses motores De plástico Mas eu tenho Uma pequena esperança De que a Honda Abandone esses motores Eu sei que não vai abandonar E também A própria Yamaha Mudando aí Esse motor 150 E colocando O motor 155 De 18 cavalos Imagina Se a Yamaha Faz um troço desse Seria O plot twist A novela mexicana O grande plot twist Seria A dona Yamaha Na picolé chuchu A pior montadora Do Brasil A montadora Mais inútil Do Brasil Dando um plot twist No final do ano Lançando Motor 300 Arrefecimento A água Sei lá 30 cavalos Trocando o motor 150 Pelo motor 155 De todas as suas motos Imagina Ia ter gente chorando Fazendo xixi nas calças De tanta alegria 2024 promete